Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização, se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e corporate, e nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer para ganhar dinheiro na internet, para viver exclusivamente de um negócio online, como eu vivo, e milhares de pessoas vivem através de um negócio na internet, trabalhando na própria casa, sem sair de casa, apenas com um notebook, ou com um computador, ou simplesmente com um celular, legal? Se você já é inscrito no canal, deixa aquele like maroto para poder ajudar o nosso canal, e se você não é inscrito, se inscreva agora para poder receber os novos vídeos quando sair aqui no canal, legal? Então vamos lá, muitas pessoas tentam, estão tentando, tudo bem, tem muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro na internet, mas tem muitas pessoas que estão tentando ganhar dinheiro na internet sem sucesso. Por que essas pessoas não conseguem ganhar dinheiro na internet? Simplesmente porque elas não compreendem, elas não compreendem que ganhar dinheiro na internet é um negócio, é um trabalho como qualquer outro, que exige dedicação, existe esforço físico e mental. E muitas pessoas querem começar um negócio, seja no YouTube, no Facebook, ou com anúncio, ou com Instagram, ou com WhatsApp, ou com Telegram, ou por e-mail, qualquer um desses pilares, que são vários pilares, elas querem usar um desses pilares para poder ganhar dinheiro na internet, só que isso não tem sustentabilidade, isso não é um negócio duradouro, porque quando você começa só fazendo alguma coisa, tipo, vou virar YouTube, vou começar com YouTube, até você conseguir milhares e milhares de inscritos, e começar a ganhar um bom dinheiro com Essence, cara, vai demorar muito tempo, muito tempo mesmo, e geralmente esse tempo aí que é a curva de aprendizagem, o que acontece? As pessoas desistem, muitas pessoas estão tentando ganhar dinheiro com Instagram, outras pessoas estão tentando ganhar dinheiro com Facebook, o que acontece? Ela vai lá, cria uma conta, começa a anunciar, não que nenhum desses métodos, esses pilares, é ruim, são todos ótimos, só que assim, só um não funciona, só um não é sustentável, beleza? Então muitas pessoas, elas começam a anunciar, começam a colocar dinheiro no Facebook, para poder vender os produtos, e o que acontece? Alguns até conseguem vender, mas de uma hora para outra a conta já é bloqueada, porque anunciar no Facebook, no Google Ads, no Google AdWords, o Google Ads agora, não é fácil, você precisa de uma boa experiência, e até você pegar a experiência, você já perdeu conta, você já perdeu dinheiro, então não é legal. Então qual é a melhor maneira, a melhor forma, a forma mais inteligente, na minha opinião e na opinião de vários e vários empreendedores, que tem o seu negócio online de sucesso, para você começar? Começa montando uma estrutura, uma estrutura profissional, e quando eu falo de estrutura, geralmente, para você montar uma estrutura, demora um pouco, dá trabalho, mas é assim, se você está tentando buscar uma forma na internet para ganhar dinheiro rápido, fácil, sem trabalho, você está ferrado, porque isso não existe, vai dar trabalho, vai ser cansativo, você vai ter que trabalhar bastante, vai ter que estudar bastante, para poder passar por essa curva de aprendizado, para poder começar realmente, ganhar dinheiro na internet e viver exclusivamente disso. Quando eu falo de estrutura, o que eu estou falando? Estou falando para você, vamos imaginar aqui, por exemplo, um canal no YouTube, um canal no YouTube, uma fanpage, um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, um perfil lá no Instagram, uma conta de e-mail, anúncios, um blog, um site, um mini site, tudo isso aí são pilares que fazem a estrutura ficar completa. Não necessariamente você precisa montar tudo isso, não é necessário fazer tudo, mas se você fizer tudo, cara, você consegue ganhar dinheiro com todas essas estruturas, com todos esses pilares, então você tem uma estrutura forte, uma estrutura poderosa. Se você analisar, se você parar para pensar e fizer uma pequena pesquisa agora, você vai ver que todas as pessoas aí, todos os empreendedores afiliados que ganham dinheiro na internet, que ganham 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, eles têm essa estrutura, eles têm site, eles têm blog, eles têm mini site, eles têm canal no YouTube, eles têm conta no Facebook, conta no Instagram, eles têm um canal de relacionamento no WhatsApp, um canal de relacionamento no Telegram, então são vários, vários pilares para montar essa estrutura. E isso demora, dá trabalho para você montar tudo isso aí, beleza? Só que assim, você vai ter trabalho, você vai se esforçar, só que chega um momento que começa, sabe, isso viralizar. Você começa a receber tráfego de todo lugar, todo lugar você consegue receber tráfego, todo lugar, todo lugar, entendeu? Então sempre que você postar um vídeo, você fizer uma postagem com uma foto, com uma imagem, com um áudio ou com um vídeo nessas mídias sociais, nessa estrutura, um artigo no blog ou no mini site, um áudio aí no WhatsApp ou no Telegram, o que vai acontecer? Você consegue atrair as pessoas, se engajar com essas pessoas, ter esse relacionamento com essas pessoas, esse engajamento poderoso, e aí você consegue vender com muito mais facilidade. Você consegue vender até quando você estiver dormindo, quando você estiver passeando, mas você precisa de montar essa estrutura, você precisa criar realmente um negócio online de sucesso, é assim que funciona. Agora, se você for ver, se você for analisar, as pessoas que não têm sucesso, os afiliados que estão tentando ganhar dinheiro aí e não conseguem, eles querem ganhar dinheiro só com uma coisinha, eles querem criar um blog e já começar a ganhar dinheiro, eles querem criar um canal no YouTube e já bombar, eles querem pegar uma com a continha no Instagram, ficar vendendo lá no direct, beleza? Ou se não, eles vão de grupo em grupo fazer spam, ou se não, eles vão nos próprios vídeos, se você for ver meus vídeos aqui, tem vários spam, as pessoas vêm nos vídeos e ficam oferecendo, fazendo oferta, isso não é profissional, isso não é, essas pessoas vão, vai chegar uma hora que elas vão ver que elas estão se esforçando, se esforçando, se esforçando tanto, sem resultados, que elas vão acabar desistindo, beleza? Então, é o que eu recomendo que você faça, que você monte essa estrutura, que você crie essa estrutura para poder ser um afiliado de sucesso, para poder começar a ganhar realmente muito dinheiro na internet. Hoje em dia, hoje, o melhor curso, o melhor, e você precisa aprender, sozinho você não vai conseguir, porque essa estrutura, você precisa de umas aulas, você precisa aprender como executar, como estruturar tudinho esse seu negócio online. E hoje, o melhor curso, o melhor treinamento, da atualidade, talvez no mês que vem, o ano que vem, não seja, mas hoje, o melhor treinamento para uma afiliada, para a pessoa se tornar uma afiliada profissional, é o treinamento Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, para afiliados, beleza? Então, se você realmente quiser ser uma afiliada profissional, assim como eu, e como milhares de outros afiliados, que estão aí vendendo muito, todos os dias, então você precisa fazer esse curso, o Fórmula Negócio Online, porque é do básico ao avançado, você vai aprender exatamente tudo, o Alex te ensina tudo, passo a passo, como criar um negócio online de sucesso, realmente sucesso, para você vender como afiliado, beleza? E assim, tem muitas pessoas que me perguntam, seu Jordão, cara, mas como é muitos vídeos, e se eu tiver dificuldade, cara, o Alex tem um suporte extraordinário, mas para te ajudar, o que eu vou fazer? Olha só, para te ajudar, o que eu posso te oferecer de bônus, para ajudar essa sua caminhada, essa sua curva de aprendizado, como eu já passei por isso, eu fiz esse curso do Alex, lá em 2013, então eu tenho muita experiência em marketing digital, mesmo porque hoje eu sou um infoprodutor, eu tenho meu próprio produto, para quem quer lançar produtos digitais, para quem quer se tornar um infoprodutor, beleza? Não é um curso para afiliados, o curso para afiliados é o curso do Alex Vargas, negócio digital, o curso Fórmula Negócio Online, o curso para infoprodutores, é um negócio digital, melhorar eu, que não tem nada a ver com isso, que eu estou te falando aqui, mas se você quiser ser afiliado, o Fórmula Negócio Online, é o melhor treinamento da atualidade, e assim, para te ajudar, para você não ter tanta dificuldade, quando você adquirir o Fórmula Negócio Online, além do suporte do Alex, lá da equipe dele, tem uma equipe inteira lá, mais de 10 pessoas lá, para poder dar o suporte, para poder te ajudar, tem um grupo aí de suporte também no Facebook, enfim, eu vou te dar uma consultoria gratuita, já damos, o que é uma consultoria gratuita? Uma consultoria é o seguinte, conforme você for fazendo o seu projeto, você for criando aí seu site, criando seu canal no YouTube, criando as copies, criando os perfis profissionais, criando uma sequência de e-mail persuasiva, criando um e-book, criando um vídeo para poder oferecer de recompensa, conforme você for montando a sua estrutura, quando você montar a sua estrutura, você vai falar, já não, está aqui, eu montei tudo aqui, vê se está bom, vê o que está faltando, vê o que pode melhorar, eu vou analisar, junto com você, a gente vai sentar aqui no computador, vamos fazer uma teleconferência, eu e você, e eu vou analisar o seu projeto por inteiro, e aí eu vou ver onde precisa tirar, e onde precisa colocar, vou ver o que precisa ser melhorado, para poder ficar redondo, e você começar a ganhar dinheiro na internet, beleza? Então, se você quer se tornar uma afiliada profissional, se você quer aprender realmente, como se tornar uma afiliada profissional, então, você precisa aprender, com o curso, Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas, legal? Aqui embaixo, acho que tem aqui, tem um card aqui, por aqui, tem um card aqui, com um link, para você fazer a sua inscrição, ou para você conhecer, se você não conhece, para você conhecer esse treinamento, e tem mais de 100 mil alunos, muitos alunos, já estão aí ganhando muito dinheiro, mais de 50 mil reais por mês, alguns alunos deles aí, dele, e vou deixar aqui também, no link na descrição aqui, para você fazer a sua inscrição, para você conhecer o curso, para você saber mais, para você fazer a sua inscrição, e você começar, a montar a sua estrutura profissional, e ter realmente, muito sucesso, na internet, se diferenciar, da maioria aí, que não consegue, ganhar dinheiro na internet, só quer saber fazer spam, ou tentar vender, no direct do Instagram, isso, eu tenho até pena, dessas pessoas, porque elas não querem, se profissionalizar, profissionalizar, então, seja diferente, se profissionalize, aprenda realmente, com quem sabe, com quem já passou, por essa curva, e aí, monte a sua estrutura, monte o seu negócio, de sucesso, simplesmente, isso, legal? Então, é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí, compartilha aí, no Facebook, compartilha aí, no Telegram, compartilha no WhatsApp, compartilha, mostra esse vídeo, para outras pessoas, porque eu tenho certeza, que muitas pessoas, querem montar um negócio online, não sabem, por onde começar, não fazem ideia, muitas pessoas, estão tentando, sozinhas, errando, sem nenhum sucesso, sem fazer venda, estão desistindo, elas precisam saber, que existe um curso completo, passo a passo, o melhor curso do Brasil, para afiliados, que é o Fórmula Negócio Online, um abraço, e até o próximo vídeo.